Vamos dar início. Iniciada com pequenas reuniões entre os singulares e depois, já sendo promovida a categoria de convenção regional, passando por Recife, Fortaleza, João Pessoa, Salvador, Aracaju e Ilhéus, a convenção de 2011 desembarca no estado de Alagoas. Das 17 singulares que formam a Federação Nordeste, estão aqui hoje representadas 15 uniodontos. Temos a enorme satisfação de declarar o nome de cada uma das nossas singulares. São elas. Aracaju, Arapiraca, Caruaru, Feira de Santana, Fortaleza, Gariões, Ilhéus, Itabuna, João Pessoa, Maceió, Mossoró, Paulo Afonso, Recife, Rio Grande do Norte e Salvador. Dessa forma, a Federação das Cooperativas Odontológicas da região Nordeste do Brasil, tendo como anfitriano a Uniodonto Maceió, tem a grata satisfação de recebê-los para a 7ª Convenção Regional da Uniodonto do Nordeste, a ser realizada no dia de hoje e amanhã, aqui na Paravizia da Cidade de Maragogi. Com a palavra, a doutora Maria Sônia Costa. Bom dia. Eu já quero iniciar agradecendo a presença de todos na realmente Paravizia da Maragogi. Dizer que nós já ultrapassamos fronteiras. Nós não estamos só com a presença das Uniodontos do Nordeste. Nós temos aqui já a presença da Uniodontos do Macaé, na representação pelo doutor Marcos, que se encontra ali atrás, do lado esquerdo, e a Uniodontos do Jundiaí, na pessoa do doutor Clóvis, e do trefilho que está ali filmando a gente. E o doutor Luiz, que está ali junto, e o doutor Clóvis. O doutor Clóvis, que hoje é o nosso diretor comercial da Uniodontos do Brasil. Ele está aqui representando essas duas cooperativas, e representando nossa mãe, que é a cooperativa, a nossa confederação do Uniodontos do Brasil. O primeiro é o doutor Marcos Braga, que é o nosso padrinho eterno, desde que é o fundador da Uniodontos do Macaéu, é o fundador da Unimed Macaéu, então, é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, um carinho imenso, profundo, porque ele é sempre o nosso padrinho, né? Como eu falo desde o início, ele foi o mentor do cooperativismo em Alagunas. Prezados senhores e senhoras convencionais e convidados. Já que nos coube a honra de receber a 7ª Convenção Regional Neonor do Nordeste, decidimos trazer esse importante evento para uma das mais belas praias nordestinas. Maragogi é a opção turística mais importante do litoral norte do estado de Alagoas, e se há alguma impressão, expressão para definir essa pequena, mas aprazível cidade, a palavra não poderia ser diferente de paraíso. E é nesse espaço, cercado de extensas e generosas belezas naturais, que estamos nos propondo a discutir o sistema neodonto, mas particularmente, o sistema neodonto na região nordeste. Procuramos montar uma programação técnica que nos permita refletir sobre o nosso momento atual, bem como sobre nossas perspectivas futuras, tendo em vista que, se pretendemos que as neodontas se desenvolvam e se fortaleçam cada vez mais no Nordeste brasileiro, teremos que lançar a mão de estratégias muito bem alinhadas com as atuais exigências mercadológicas, sob pena de nos curvarmos as odontologias de grupo que ocupam cada vez mais espaço nesse competitivo cenário, atuando de forma agressiva e predatória. não podemos mais nos dar o luxo de ficar apenas buscando justificativas para essas ou aquelas dificuldades. Os problemas existem e, a julgar pelas sinalizações que nos chegam, a tendência é que o ambiente fique ainda mais inúspio. resta-nos, portanto, procurar as devidas respostas, soluções, alternativas, enfim, buscar ferramentas administrativas que nos auxiliem na prosperidade de nosso negócio. O sistema neodonto nasceu com o propósito de combater a mercantilização da odontologia e disso nós não abrimos mão. No entanto, temos muito a aprender com nossos concorrentes, essencialmente no que diz respeito às gestões administrativas, mais modernas e eficazes. A administração de uma cooperativa tem aspectos singulares. Isso é um fato. Mas nada que impeça de adotarmos em nossas gestões uma política administrativa de estratégias e de resultados. A governança cooperativa ou simplesmente a profissionalização da gestão é algo que deve ser incorporada nas administrações, tornando-se prática fundamental de nossas rotinas como gestores de cooperativas e também, como não podemos esquecer, gestores e operadoras e operadoras de plano de saúde. Como foi sugerido acima, precisamos refletir sobre isso. Para finalizar, queremos ratificar nossa satisfação de recebê-los em nosso Estado. Sejam bem-vindos a Alagoas e a Maragogi. A diretoria da União do Maceió, em nome de todos os seus cooperados, agradece a presença de todos os senhores e senhoras, esperando que a organização desse evento possa estar contribuindo para o contínuo desenvolvimento e fortalecimento de nossas cooperativas. Muito obrigada e uma excelente convenção a todos. com a palavra do Dr. José Alves. Bom dia a todos. Soninha, em nome de quem cumprimento os membros da mesa. Eu estava pensando um pouco antes aqui o que eu poderia falar para vocês. E eu acho que eu estou virando a gente fala lá no interior de São Paulo carne de vaca, aquilo que a gente tem todo dia. Então, estou me sentindo meio assim, por estar aqui. Mas ao mesmo tempo, porque eu acho que é a quinta vez que eu venho seguida para a convenção de vocês. Mas ao mesmo tempo, estava lembrando das palavras do Mário Sérgio Cortella que diz que um homem nunca toma banho no mesmo rio. Porque quando ele volta lá, o rio já não é o mesmo e o homem também já não é o mesmo. Então, o homem que está aqui hoje não é o homem que estava aqui na convenção passada. Por isso, é tudo novo para mim, novamente. E gostaria de repetir para vocês que é sempre um prazer estar com vocês. Um prazer de fato, verdadeiro. E eu preciso fazer um agradecimento para vocês, pela posição de vocês na nossa última eleição. Foi um momento que eu tive alguns desabores com pessoas que eu confiava e que tinham um posicionamento que eu acreditava conhecer, sem julgar se é certo ou se é errado, e se os meus também são certos ou errados, mas que me deixaram com um pouco de decepção. E recebi de vocês um apoio que foi a contrapartida total disso aí. eu espero que eu, a Soninha, o Clóvis e o Bacalim sejamos responsáveis e que a gente tenha condição de devolver a vocês a confiança que vocês tiveram em nós. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que a Sônia disse aqui da mudança de postura que nós precisamos. É muito difícil a gente falar de mudança de postura sem que a gente realmente tire um pedaço da gente. Eu tive a oportunidade de fazer um curso alguns meses atrás nos Estados Unidos e uma das professores era um curso de negociação. Um dos professores disse assim a única certeza de uma negociação é que você vai perder alguma coisa. Se você for para uma negociação achando que você não vai perder nada você não vai ter sucesso na negociação. E é isso que nós temos que estar cientes. Nós vamos ter que para enfrentar esse mercado para enfrentar essas dificuldades vamos ter que mudar posturas nossas que às vezes vão ser doloridos para todos nós mas que são necessárias para que a gente possa evoluir e enfrentar esse mercado de peito aberto. É isso que os nossos cooperados esperam de nós. A responsabilidade do risco mas do risco responsável mesmo. Responsável. Não é simplesmente fazer negociações e abrindo mão das nossas prerrogativas e dos nossos princípios mas nós temos que trabalhar para que a gente consiga cada vez mais melhorar o resultado das nossas cooperativas e consequentemente melhorar o resultado dos nossos cooperados. Eu espero que esses dias sejam extremamente proveitosos por todos nós e que a gente possa sair daqui não com uma solução local mas com uma solução que possa ajudar o sistema redondo todo no Brasil inteiro. Obrigado e vamos trabalhar bastante nesses dias. Com a palavra o Dr. Marco Antônio Braga. Cara amiga cooperativista Maria Sônia uma pessoa também muito querida desde a época em que nós começamos a trabalhar juntos para fundarmos ao Neonoto Maceió uma época muito gratificante para mim o Dr. José Alves muito prazer em conhecê-lo uma alegria tê-lo aqui as minhas palavras são breves porque eu vou abusar da paciência dos companheiros durante uma hora a seguir após a abertura então são palavras de boas-vindas de transmitir a alegria do cooperativismo alagoano e recebê-los aqui na nossa terra. e a presença de vocês aqui muito nos honra muito nos alegra e eu só desejo mais uma vez dizer assim de todo o coração de toda a mente aberta sejam muito bem-vindos muito obrigado por escolher o nosso estado e vamos trabalhar com a palavra o Dr. Francisco Valores eu faço minha as palavras da Sônia do Dr. Marcos todos sejam muito bem-vindos que possamos aproveitar a nossa convenção mas também que possamos aproveitar também o nosso litoral que todos vocês devem ter recebido é belíssimo eu diria apenas que eu sinto não ter uma bicicleta para emprestar a todos vocês porque o bonito é você andar por esse litoral de bicicleta hoje de manhã eu já fui até já para a quinta pelo litoral é uma pena não ter essa bicicleta para emprestar a todos vocês muito obrigado pela presença de todos sejam bem-vindos declaro aberta a sétima convenção regional no neodopo nordeste